Dica simples, porém matadora no treino de pernas. Durante a execução da cadeira extensora, tu mantém teu pé bem solto. Tu pode treinar isso dançando com teu pé pra um lado e pro outro durante a execução do movimento. Dessa forma, tu vai aumentar muito, muito a eficiência do movimento desde que tu combine essa execução do pé solto com uma velocidade de movimento bem controlada. Não precisa ser extremamente lento, mas não pode dar impulso e deixar o peso voltar com tudo. Dessa forma, tu diminui a ação do músculo tibial anterior e também da panturrilha como um amortecedor desse movimento. E tu vai isolar bem na coxa toda essa pressão, né? Todo esse torque que tá sendo exercido do movimento. Testa aí, sente a queimadeira e me diz aqui nos comentários o que tu achou.